A cooperativa Cooper Alpha realizou na tarde desta quarta-feira o primeiro campo tecnológico de inverno no Alto Uruguai Gaúcho. O evento ocorreu na comunidade de Capoeire, no interior de Erechim, e reuniu mais de 400 produtores de trigo da região. Cooper Alpha tem esse espírito de transferir para o produtor as tecnologias através de eventos, palestras, dias de campo, envolvendo as empresas parceiras. Então aqui é o primeiro dia de campo de inverno de trigo que a gente está promovendo na região aqui com associados, com produtores da região e fazer um trabalho inicial de como a cooperativa trabalha com a cultura do trigo principalmente. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de conversar com representantes de empresas parceiras da cooperativa, que demonstraram produtos para a cultura. Hoje, nosso primeiro dia de campo agrícola aqui na nossa regional, um evento regional compreendendo todo o norte do Rio Grande do Sul, ou todo o Alto Uruguai, qual é a nossa área de atuação hoje, tratando o nosso projeto trigo. Ou seja, trigo para a cooperativa é extremamente importante. Nós temos um projeto de segregação de trigo que trabalhamos em dois grandes grupos, o que é confeitaria e o que é padaria para nós. Então nós convidamos nossos agricultores, nossos parceiros, até o presente momento, a fazer parte desse evento, para junto conosco debater qual é o nosso processo, qual é o nosso trabalho, como a Cooper Alfa trabalha com trigo aqui na região. A Cooper Alfa, atualmente, é uma das principais fornecedoras de farinha, através de seus moinhos para o mercado nacional. E tem como objetivo aumentar a produção com sua expansão para a região noroeste do Rio Grande do Sul, que tem hoje, segundo os técnicos da Emater, um dos solos mais férteis para a produção do trigo. Nós estamos divulgando as variedades, o desempenho de cada uma, comparativo, os tratamentos, manejos da cultura e também o projeto de segregação do trigo. São as variedades que se encaixam para o interesse industrial, farinhas que vão para a panetone, biscoitos, bolachas, que é um mercado bem importante em nível nacional. E a Alfa tem uma fatia expressiva desse mercado na venda de farinhas. Então, essa cadeia produtiva está sendo mostrada aqui e o trigo, que é uma cultura muito importante e aqui na região também é uma cultura de muitos anos, uma cultura bem desenvolvida. E a gente discute aqui manejos, melhorias, práticas, o que tem de momento mais adequado.